E aí DJL6, brabo mesmo hein cachorro É só ritmada, segura só pancada Sabe quem é não porra, é o funk da quebrada No triunfo é tributo da guerra que a nossa quadrilha venceu com a paz De residir na favela, se orgulhar dela e provar que o meu time é capaz De adquirir, de acumular, de dos Camaro até as BM De aprender e aprimorar, não só nos kits também é minha mente A radiação vai te dar, tudo que você tiver radiando Vário já quebrou a cara nessa louca bala que muito menor tá pulando E nós segue cantando, nós segue rimando, sempre na mais por humildade O funk foi a chave que estourou as trancas e pra mim a expressão deu liberdade Agora ela invade a mente de quem tá escutando E o braço inteiro pelo tamborzão eu sigo viajando Agora ela invade a mente de quem tá curtindo o meu som E o braço inteiro eu sigo viajando, já tá no pancadão Hoje eu tô com microfone, mas eu poderia tá com uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que uma escola Pra passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora E o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Hoje eu tô com microfone, só queria atirar tipo uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que uma escola E pra passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora E o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora E a rede de L6, bravo mesmo hein cachorro Bravo mesmo hein cachorro Bravo mesmo hein cachorro Todo triunfo é tributo da guerra que a nossa quadrilha venceu com a paz De residir na favela, se orgulhar dela e provar que o meu time é capaz De adquirir, de acumular, vem dos Camaro até a BM De aprender e aprimorar, não só nos kits também é minha mente A radiação vai te dar, tudo que você tiver radiando Claro já quebrou a cara nessa louca bala que muito menor tá pulando E nós segue cantando, nós segue rimando, sempre na mais pura humildade O funk foi a chave que estourou as trancas e pra minha expressão deu liberdade Agora ela invade a mente de quem tá escutando E o braço inteiro pelo tamborzão eu sigo viajando Agora ela invade a mente de quem tá curtindo o meu som E o Brasil inteiro eu sigo viajando, já dá do pancadão Hoje eu tô com microfone, mas eu poderia tá com uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que uma escola Pra passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o conceito é o escudo e pra sua família sempre uma melhora Hoje eu tô com microfone, só queria atirar tipo uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que uma escola E pra passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora E o conceito é o escudo e pra sua família sempre uma melhora A radiação vai te dar tudo que você tiver radiando Claro já quebrou a cara nessa louca bala que muito menor tá pulando E nós segue cantando, nós segue rimando, sempre na mais pura humildade O funk foi a chave que estourou as trancas e pra minha expressão deu liberdade Agora ela invade a mente de quem tá escutando E o Brasil inteiro pelo tambor não é muito legal E o Brasil inteiro pelo tambor não é muito legal E o Brasil inteiro pelo א